Infelizmente, os jogos do Nintendo Switch conseguem ser muito caros. Alguns títulos chegam a custar mais de 600 reais e isso é um absurdo. E foi pensando nisso que hoje eu resolvi fazer uma lista pra vocês, trazendo 5 jogos que custam 30 reais ou menos na eShop brasileira. Olha, e não vai pensando que só tem porcaria não, porque tem um jogo aqui que é um dos meus favoritos no Nintendo Switch. Bom, guys, já lançou faz um bom tempo para as outras plataformas. E até hoje a gente tá aqui esperando finalmente aquele port que eles anunciaram pro Nintendo Switch. Enquanto ele não lança, que tal você e outros 3 amigos se juntarem pra jogar um jogo bem parecido, só que muito mais divertido? Clumsy Rush é um jogo de 2 a 4 jogadores com a premissa bem parecida com Fall Guys. Mas aqui você controla o hipopótamo todo desconjeitado e o objetivo, na verdade, não é você conquistar a coroa no fim da fase, mas sim ser o primeiro a chegar na linha de chegada com a coroa na cabeça. E nesse jogo acontece muito aquele efeito do Mario Kart, onde você tá quase ganhando, alguém te esbarra perto da linha de chegada e consegue a coroa antes de você. É muito engraçado. O jogo tá custando 25,50 na data de gravação desse vídeo e tá disponível no eShop brasileiro pra você comprar. Mas antes de continuar essa lista, eu queria lembrar vocês que sai vídeo aqui toda semana, então se inscreve aqui no canal e se você quer que esse projeto continue, compartilhe o vídeo que me ajuda demais. O mundo foi dominado por demônios e só existe uma galinha que consegue detê-los. Super Faust 2 é a continuação do jogo que saiu originalmente pra Android. Ele é um jogo de plataforma em 2D, onde você vai controlar essa galinha de uma maneira mais ou menos no estilo Super Mario. A única diferença é que, por ser uma galinha, ela consegue dar vários pulos e, também, a movimentação aqui é muito mais agitada. Então você acaba tendo inimigos que tem que ter uma certa técnica pra poder matar. E é super divertido. Os controles são super responsivos, o jogo tem um gráfico muito lindo e, pra melhorar, ele só custa R$25,45 na eShop. Então é muita diversão pra você que tá procurando um jogo de plataforma, mas não quer gastar naqueles grandes títulos que custam R$500. Pra você que quer mais dar vibe dos joguinhos de gerenciamento, um Animal Crossing, uma coisa mais calminha assim, Cozy Grove é o jogo perfeito pra você. Lançado em abril desse ano, ele é um jogo de gerenciamento e simulação, onde você se encontra numa ilha mó-assombrada, por fantasmas muito fofinhos. E como escotista espiritual, o seu dever aqui é ajudar todos os espíritos dessa ilha pra se livrarem de todas as pendências que eles têm com esse mundo e encontrar a felicidade no pós-vida. Mas não vai achando que vai ser tão fácil assim, não. O jogo vai testar o melhor das suas habilidades de gerenciamento. Então você vai ter que conciliar muito bem, em uma parte do seu dia, você conseguir cuidar das suas plantações e da cidade, enquanto na outra você vai ter que explorar a ilha pra conseguir ajudar os monstrinhos da melhor maneira possível. O jogo tá custando R$24,99 na eShop e eu já vi ele de promoção algumas vezes, logo depois do lançamento. Então pode ser que ele esteja mais barato no dia que você tá assistindo esse vídeo. Dá uma checada lá. Among Us Tá, 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 tá. Eu sei que todo mundo já viu esse jogo, mas eu preciso colocar ele aqui porque vale a pena. Among Us é um jogo multiplayer de party, onde você se junta com uma outra galera pra poder justamente descobrir quem é um impostor entre nós. Então, Among Us. Mas enquanto vocês não descobrem, vocês têm que ir cumprindo várias tarefas, o que faz todos os jogadores acabarem se dividindo entre si e dando oportunidade pro impostor chegar até vocês. Esse jogo, ele gera mais discórdia que o Uno. Tô te falando sério, ele é muito incrível. Vai com calma, mas joga, porque vale muito a pena mesmo. Na data de gravação desse vídeo, o jogo tá R$14,80 na eShop de promoção, mas o preço cheio dele é R$18,50, então ele tá mais barato do que R$20,00. Vale muito a pena. Em Hollow Knight, a gente controla um tipo de besouro que usa o seu ferrão de espada e explora um mundo místico e curioso. Com vários prêmios e indicações, esse jogo já é considerado um clássico do gênero Metroidvania, que pra quem não conhece, é aquele tipo de jogo que você pode explorar o mapa de maneira não linear. Você fica indo e voltando pra várias partes do mapa e progredindo conforme você vai fazendo isso. Mas o diferencial aqui é que esse jogo resolveu herdar algumas características da saga Souls. Então, quando você morre, você não perde os seus itens. Eles ficam lá onde você morreu até você ir matar o seu espírito pra recuperar os seus itens. Esse jogo realmente é um dos meus favoritos do Nintendo Switch. Eu tô jogando ele basicamente desde que eu comprei o Switch e até hoje eu me divirto muito jogando ele. Hollow Knight tá disponível hoje na eShop brasileira com todas as expansões por apenas R$ 27,99, ou R$ 28,00. É muito difícil encontrar jogos bons e baratos no Switch. Ele realmente é um videogame que demanda muita grana pra você poder jogar. Mas conforme a eShop no Brasil cresce e a plataforma vai se expandindo pra novos jogos, a gente vai tendo realmente vários jogos bons pra poder comprar lá. E toda vez que eu souber de um novo, eu vou tentar trazer um vídeo pra vocês aqui. E pra você que chegou até aqui, eu vou deixar uma indicação extra muito boa. Katana Zero é um jogo que você controla um samurai que consegue controlar o tempo. Então ele meio que planeja todos os movimentos com você controlando e depois você só tem que dar play e ele meio que faz tudo que você fez e passa de fase. Mas o mais divertido é você tentar passar a fase e morrer várias vezes e ir descobrindo maneiras diferentes pra fazer essa run sua dar certo. E como eu sempre falo, se vocês têm alguma indicação pra mim nessa faixa de preço, comenta aqui embaixo que eu vou fazer com certeza uma parte 2 pra trazer as indicações de vocês, ok? E é isso. Eu sou o Pablo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.